Turma do Folclore Bom dia Da turma pra você Bom dia Vem ver o sol nascer Bom dia Da turma pra você Bom dia Vem ver o sol nascer Na floresta o sol chegou sorrindo Amanheceu, mas que dia lindo O curupira acabou de despertar E o saci tá pronto pra pular Bom dia Da turma pra você Bom dia Vem ver o sol nascer No rio acorda Iara a sereia Caipora e o porquinho Se espreguiçam na aldeia A turma toda Acabou de levantar E na floresta Começam a brincar Bom dia Da turma pra você Bom dia Bom dia Vem ver o sol nascer Bom dia Bom dia Da turma pra você Bom dia Bom dia Vem ver o sol nascer Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia